LAMAS RAROS Bora pra vá? E hoje é dia de apresentar mais um lançamento da destilaria LAMAS tão brasileira e mineira, o nosso LAMAS RAROS mas de cara quando eu falo de mais um lançamento se a gente for parar pra pensar, de fato a LAMAS tem aí uma dinâmica de lançar muitos produtos em um relativo tempo curto mas a grande verdade é que quase em absoluto esses produtos são limitados em relação à produção ou seja, você tem ali um novo rótulo que é lançado um número já contabilizado de garrafas e uma vez encerrado, aquele produto se torna disponível no mercado a LAMAS basicamente, ao longo dos últimos anos tinha três single mounts no seu portfólio regular ou seja, aqueles whisks, aqueles single mounts que sempre estão disponíveis e neste ano, 2022, a gente teve uma nova adição a esse portfólio regular que acabou sendo aí o LAMAS robustos fez aí um grande sucesso tem sido muito apreciado por aqueles que gostam de whisks com esse tom defumado só que do ponto de vista prático ele não era tão novo assim isso porque o robustos nada mais é do que o nosso já tradicional LAMAS nimbus com a graduação alcoólica maior a gente vai ali para 54% de graduação alcoólica sim, mudou bastante a percepção sensorial do produto principalmente no tocante a essa sensação do esfumaçado mas a gente não pode dizer que é um produto efetivamente novo já o que muda ali, basicamente, é o nível de diluição do produto mas dessa vez, temos sim algo realmente inédito que é o nosso LAMAS raros esse sim, partindo do zero a este novo produto aqui, a gente tem inclusive isso aqui fica marcado na garrafa Single Wooden Double Cask o que é que isso quer dizer? ele usa um único tipo de carvalho que é o carvalho americano mas essa referência do Double Cask já está falando aqui da parte dos barris ele usa dois barris que barris são esses? primeiro, imagine ele como tradicional plenos aquele single mounting que é maturado unicamente em barricas de carvalho americano ex-burbon só que esse cara aqui passa por uma segunda fase de maturação um acabamento também em carvalho americano mas dessa vez, em vez de a gente ter um ex-burbon esse barril antes foi preenchido com rum inclusive rum produzido pela própria destilaria LAMAS o rum NORMAN por isso, inclusive, que eles vão conseguir manter esse whisky esse single mount no portfólio regular afinal de contas ele já tem todas as etapas de produção e dos outros produtos dentro da própria destilaria e aqui temos apresentado o LAMAS RAROS primeiro single mount nacional com esse tipo de maturação e acabamento e até vale lembrar que mesmo se falando de Escócia onde lá as destilarias proliferam em relação a quantidade de produtos acabamentos em barricas de rum não são assim tão simples e tão tradicionais então a gente já ter esse tipo de acabamento de maturação aqui no Brasil é realmente algo muito bom para a indústria nacional já falei muito desse cara bora provar você vê aqui como de costume minha dose curioso de perceber é que antes de provar aqui trazer esse conteúdo para você sobre o novíssimo RAROS eu fiz uma rápida prova do Plenos que é justamente esse single mount da própria LAMAS que não tem essa passagem por barricas de rum e o Plenos sempre me trouxe uma referência além do básico que é aquela nota lá de baunilha caramelo fruta tropical um coco ele sempre foi um whisky que trouxe para mim um aroma muito agrícola lembrando o próprio malte a própria bebida ainda fermentada e ali também um tom herbal e o que eu mais percebo aqui agora falando efetivamente do RAROS é que ele já perde muito dessa referência do campo e traz aqui notas bem adocicadas lembrando obviamente o rum mais do que o rum o melasso de cana que obviamente a gente começa a remeter um pouco a um docinho de banana ainda é o Lamas característica da destilaria está aqui mas de fato é um produto que faz muito sentido nesse portfólio regular bora pra vá em boca a sensação é a mesma que esse dulçor e essa referência dessas frutas amarelas principalmente a banana acabaram aí transformando o que era de repente um plenos no que a gente tem aqui nesse cara o RAROS só deixo aqui uma dica uma sugestão maturação maturação que passa por barricas de rum não são tão óbvias ou seja se você pega ali por exemplo um outro eixo que foi maturado de repente em sherry ou em outro tipo de barril ele acaba evidenciando de uma forma muito clara a influência do barril qual é entre aspas o problema do acabamento em rum se ninguém te disser às vezes fica a impressão de que a gente volta para o campo de sabor do bourbon mas isso não é uma característica específica do RAROS eu já tenho aqui conteúdos também publicados de outros rótulos escoceses com esse tipo de maturação e a sensação acaba sendo um pouco da mesma não é aquele tipo de acabamento que domina o rótulo ele funciona muito mais como um novo layer uma nova camada de sabor do rótulo acho que o objetivo da Lamas foi aí alcançado e temos que pensar que certamente é a forma onde você vai gastar muito menos para ter acesso a esse perfil de single mount essa foi minha avaliação do nosso Lamas Raros e até a próxima golem